Já gente, vamos lá agora para mais uma questão matando a parte de sensorial e de nervoso. Vem comigo. Vamos dar uma olhada nessa próxima questão aqui, tá? Questão 7 ainda daquela lista de sistema nervoso sensorial de vocês, tá? Do porta-arquivos. Sobre o quê? Sistema sensorial também. Nossos olhos são capazes de captar uma enorme quantidade de informações do meio ambiente que são enviadas ao encéfalo para serem processadas e colocadas em uso. Considera-se verdadeiras ou falsas afirmações sobre o olho humano. Então vamos dar uma olhada em cada uma. Todo o olho é coberto por uma camada protetora de tecido conjuntivo fibroso, chamada de córnea, visível e conhecida como a parte branca do olho. Galera, qual é o nome da parte branca do olho? Na parte sensorial que nós estávamos vendo naquele slide bem detalhado do globo ocular, é a esclera, tá? Essa parte branquinha do olho de vocês se chama esclera e não a córnea. A córnea é o quê? Ela é uma projeção aqui na parte da frente para permitir o quê? A passagem de luz para as outras estruturas dentro do globo ocular. Então essa daqui está falsa. Gente, vamos trabalhar com eliminação. Não se esqueçam. Alternativa de múltipla escolha, sempre tentem o máximo trabalhar com eliminação. Se essa daqui é falsa, então vai eliminar quem? B, E e A. Vai sobrar basicamente o quê? B e C. Vamos lá então? A íris é uma parte colorida do olho que apresenta em seu centro um orifício chamado pupila por onde entra a luz. Perfeito. A íris é o quê? A parte colorida do olho, bem no meio tem esse orifício que é a pupila, que é por onde entra a luz. E a gente tem o quê? Interpretação de imagens. Tá ótimo. Então essa aqui é a verdadeira. Gente, sobrava só B e C. Se a segunda é verdadeira, então por exclusão, a alternativa correta que satisfaz tudo é a C. Vamos confirmar? O olho possui uma camada que reveste internamente a câmara ocular, chamada retina, formada principalmente por bastonetes e cones. Maravilhoso, lindo, sensacional. Gente, muito boa essa questão, tá? Fácil de resolver, então eu fico no aguardo assim pra resolvermos a nossa próxima questão. Abraço pra vocês.